Bom público na Vila Capanema para ver o jogo entre o Tricolor Paranaense e o Rubro Negro Baiano. Primeiro tempo equilibrado. O Paraná chegou a marcar, mas o Bandeirinha anulou o gol de Joelson. Mas este ângulo mostra que ele não estava impedido. No segundo tempo foi diferente. Falta na entrada da área para o Tricolor. Léo acerta a trave, mas Joelson estava lá de novo. Ele que já havia marcado contra o outro Rubro Negro, o Atlético, voltou a balançar as redes. 1 a 0 Paraná. Festa da torcida na Vila Capanema.